Hoje a diversão foi garantida para essa turminha. Toda essa alegria tem motivo. A exposição Retalhos Divertidos, que começou nesta segunda-feira na Casa da Cultura. Os brinquedos estão no andar de cima. Em cada canto um diferente. Bambolê de trapos, ioiô da dona aranha e um monte de opção. Todos feitos de pano. Todos esses brinquedos feitos de retalhos foram confeccionados pela artesã educadora e responsável pelo museu Eliana Galvani, que já cria peças feitas de tecido há 10 anos. Foi um grande desafio produzir uma exposição sem orçamento, mas a gente tem por hábito já. Mas eu não fiz sozinha, não. A parte de criação, do conceito da exposição, eu criei. Mas a turma da Casa de Cultura, mas não sobrou um. Todo mundo colaborou. Todo mundo ajudou a costurar, encher, montar. Todo mundo ajudou. Então, por isso que deu certo. Os primeiros a visitar a exposição foram os alunos da Escola Marieta e da Tia Lúcia. Aqui eles ficaram a tarde toda entertidos com brinquedos que não conheciam. Eles são brinquedos de pano porque eu gosto. É mais divertido os brinquedos de pano? Sim. Qual que você gostou mais? Gostei mais desse. Do saci? Sim. A gente acredita que se desde pequenininho as crianças tiverem por hábito visitar espaços culturais, serão pessoas melhores para eles próprios e para todo mundo. Então foi para isso, para trazer as crianças para cá. A ideia também foi mostrar para a criançada que dá para divertir com brinquedos simples. Um contraponto é a gente provar para pais e educadores que as crianças gostam de brinquedos analógicos. Eu tenho uma frase que eu digo que as crianças precisam de diversão sem bateria. E essa exposição é justamente isso, né? Vocês estão pegando imagem aí, estão vendo as crianças, o quanto que eles estão se divertindo com trapos, com retalhos de tecido. Então isso prova que se a gente oferecer, se a gente mediar essa ludicidade com as crianças com qualquer objeto, porque o objeto é secundário, o ato de brincar que é mais interessante para a criança, e ela brinca com qualquer coisa, com copinho, né? E a gente quer repetir o sucesso da exposição do ano passado. E essa turma gostou bastante. Eu nem brinquei com feito de pano. Nunca brincou com um brinquedo feito de pano? O que você achou? O que você achou? Eu achei lindo. Gostou mais de qual? Da aranha. Esse é um papel muito interessante da escola, né? Mostrar para a criança esse outro lado, né? E estar estimulando mesmo isso, a criatividade, né? Porque é muito importante. A exposição vai até o dia 11 de outubro. E todos, até os adultos, estão convidados. Vai até o dia 11 de outubro. Até um pouco para comemorar a Semana das Crianças. As escolas a gente recebe com visitas guiadas. Mas a exposição é aberta das 8 da manhã às 4 da tarde para qualquer cidadão de qualquer idade. Pode vir brincar. Eu quero voltar aqui de novo.